Baby, a emoção me trouxe aqui Pra tudo que o seu desejo for capaz Eu quero a sensação suprema dos mortais O gozo insano e soberano dos animais Baby, você me inflama quando diz Que eu tenho amor que você sempre quis Me aperte um pouco mais Eu já vou por um triz A impressão de enlouquecer, de ser feliz Baby, já não sei viver Baby, longe de você Baby, já não sei viver Baby, longe de você Tudo que você quiser de mim Não peça por favor Ouçoe quanto eu tenho enquanto eu for Deixa o espelho refletir Meu desejo por ti Não entra e sai de amor Baby, já não sei viver Baby, longe de você Baby, já não sei viver Não tem Baby, longe de você Não tem Não tem Não tem Não tem Baby, Lord, you've never seen